Eu vou começar falando do Serginho, aquele menino de 19 anos que eu conheci numa quadra jogando queimada. E pra mim, naquele momento, eu só conseguia pensar, meu Deus, tão novo e com tão pouco cabelo já. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all there was real. Gente, me desça, é o momento meu. I'm so afraid Of where my life's going Guess I've been ashamed Somehow I kept going So tell me I'm good Tell me I'm good Tell me I'm good Say I've done all I could Quero que você saiba Hoje Que ao longo desses 13 anos juntos Você despertou em mim uma Danila que acreditou no amor Você me motivou e disse pra mim Pode ir, eu tô aqui do seu lado I hope I lose myself in the city And find my own one I hope I live my life Before I go Nossa história é diferente Começou de trás pra frente Você, de um sonho inalcançável Se tornou uma das realidades mais belas da minha vida E ir morar comigo lá em casa Até acertar algumas coisas em sua vida Já se foram 10 anos E você nunca saiu Graças a Deus Desde que você apareceu na minha vida Tudo mudou Com você Aprendi a ser homem Aprendi Amar E ser amado I hope I find a peace of mind In all of my woes I hope the rain It brings a light To my broken soul I hope I lose myself in the city Or find my home I hope I live my life Before I go I hope I live Before I go Danila, Manuela, Leonor e Sérgio Filho Eu sem vocês não sou ninguém Agora eu tenho a minha família E prometo que cuidarei de vocês Até o último suspiro Viver sem você nunca foi E nunca será uma opção Obrigado simplesmente por ser quem é minha I hope I lose myself in the city Or find my home I hope I live my life Before I go And I hope I live Before I go Você me deu uma família maravilhosa Você me fez mãe A sua força e o seu amor Me fez nascer de novo E hoje eu tô aqui Pra viver com você O que já tava escrito Obrigada por me transformar No melhor Que eu possa ser E agora eu tô aqui E agora eu tô aqui Tchau. I don't want your mercy I don't want your mercy I don't want your mercy Don't hold back Give it to me now Don't hold back Give it to me I don't want your Mercy Vocês tão pensando que acabou? I don't want your mercy I don't want your mercy No, I don't want your mercy Don't hold back Give it to me now Don't hold back Give it to me I don't want your mercy I don't want your mercy No mercy Oh No mercy Not mercy